Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Diários de Maternidade. Pra quem não me conhece, eu sou Janaína Peixer, eu sou mãe de 5 e eu já engravidei 10 vezes, isso mesmo. 3 dessas vezes eu engravidei após os 40 anos e eu tenho dicas certeiras pra você que tá querendo engravidar rápido. Então, vamos fazer a coisa certa, vamos fazer funcionar pra você que hoje quer saber como engravidar de forma rápida e fácil, tá bom? Então, gente, olha só, a primeira dica que eu dou pra vocês é conheça o seu ciclo. De nada irá adiantar, as outras dicas, de nada irá adiantar você fazer tratamentos, você fazer suplementação, você fazer uma série de coisas se você não conhece o seu ciclo. Então, pra gente saber quais são os dias do mês que nós estamos mais propensas, que vai ser mais fácil para engravidar, a gente precisa se conhecer. Então, normalmente, as mulheres menstruam de 28 a 35 dias, tá? Esse é o ciclo. Então, quantos dias tem o seu ciclo? Pode ser que você tenha um ciclo regular, que é de 28 em 28, 20 em 20, 30 em 30, ou pode ser que ele seja mais ou menos irregular. Um mês são 32 dias, outro mês são 35 dias, como é o meu caso, por exemplo. Eu tenho um ciclo longo e irregular e, inclusive, no passado, eu fui diagnosticada com ovários micropolicísticos, que pode ser o seu caso também. Então, isso tudo não me impediu de engravidar e ter os meus filhos. Eu quero dizer pra você que é possível, através de técnicas naturais, você melhorar a sua fertilidade. Então, ter ovários policísticos não é um diagnóstico de infertilidade, tá bom? Então, você vai conseguir se engravidar, melhorando a sua dieta, mudando o seu estilo de vida, tá bom? Ah, e uma outra coisa que eu quero falar pra vocês. Existem alguns casos, né, que talvez sejam mais específicos. Você que tem endometriose, você que tem uma uma trompa que está obstruída. Então, são casos que vão requerer intervenção médica. Você vai precisar, primeiro, procurar um médico, saber por que que você não tá engravidando, né? Agora, se você é uma pessoa saudável ou se você já fez exames e descartou qualquer problema em relação à sua fertilidade, esse vídeo é para você, tá bom? Então, vamos voltar a falar sobre o ciclo. Essa é a minha dica de número 1. Como eu vou saber qual é o dia do mês em que eu estou mais fértil, que é aquele dia que eu vou engravidar. Então, a conta que você vai fazer é a seguinte. Você vai pegar o seu ciclo, ou a média do seu ciclo, né? Vamos dizer que a média ali ficou em 30 dias, tá bom? E você vai diminuir 14 dias. Então, na verdade, não é simplesmente você pegar o seu ciclo e no meio é o dia que eu tô fértil. Talvez você tenha aprendido assim lá na escola, né? O método da tabelinha. Pegar o seu ciclo, 30, a metade 15, 15 é o dia que eu ovulei. Não é bem assim. Você vai pegar o seu ciclo, por exemplo, 34 dias. Você vai diminuir 14. E aí, qual que vai ser o resultado? 20. Significa que no vigésimo dia do ciclo, você ovulou. Então, você sempre vai pegar a duração do seu ciclo, menos 14 dias, e aí você vai saber a data mais provável da sua ovulação. Já vou falar para vocês quais são os outros sinais. Mas como que eu sei para contar os dias do meu ciclo? A gente sempre conta o dia número 1 como o primeiro dia da menstruação. Ou melhor, o primeiro dia que teve sangue vivo. Porque se foi só uma borrinha, só um corrimento, um marronzinho, não conta. Vamos contar o primeiro dia como o dia de sangue vivo, tá bom? Aí você vai começar a contar 20 dias, 15 dias, 16 dias, conforme a duração do seu ciclo. Certo? Então, sempre você vai pegar a média de duração, menos 14. Beleza. Segunda dica, você tem que observar o seu muco. O muco precisa estar fértil para que os espermatozoides consigam nadar para atingir o óvulo que foi liberado pelo seu ovário, tá bom? Algumas mulheres, poucas mulheres, observam até uma dor no dia da ovulação ou um pequeno sangramento no dia da ovulação, que não tem nada a ver com o sangramento da anidação, que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Bem, então olha só, em relação ao muco, tá? Dias antes da ovulação, o seu corpo começa a mudar a umidade, a lubrificação e o muco cervical. Você vai observar que antes, primeiro veio a menstruação, depois você ficou um pouco mais seca, talvez um muco de aspecto cremoso, como se fosse um creme nívea, e ele vai mudar para clara de ovo. Então, você vai ficar com um muco elástico, aquele que você, se você pegar entre os dedos, ele estica, tá? Clara de ovo e transparente. Esse é o dia mais fértil? Ainda não, vai ser na sequência. Na sequência, ele vai mudar para um muco menos espesso, mais líquido, e você vai se sentir mais molhada. Esse é o dia mais fértil do mês, quando você está se sentindo escorregadia e molhada, tá bom? Então, esse é um segundo sinal de que você está ovulando. Agora, se você quer ter certeza, até agora eu falei dicas que custou zero reais, é apenas uma forma de auto-educação, você se conhecer e você se observar, certo? Agora, se você quer ter certeza que você ovulou, agora vem a minha terceira dica, que é utilizar um teste de ovulação. Você pode comprar, por exemplo, esse aqui eu só peguei para mostrar para vocês. É um teste da Famivita, ele vem 10 tiras, é um teste de ovulação. Como que funciona o teste de ovulação? Ele vem uma tira igual a um teste de gravidez, tá? E você vai molhar ele na sua urina. Não é a primeira da manhã, tá? Os fabricantes recomendam você fazer o teste depois das 10 horas da manhã, até as 3 da tarde, que parece que é o horário que o hormônio luteinizante está mais alto no nosso corpo. Então, esse teste, ele vai verificar a quantidade de hormônio luteinizante, o LH, presente no seu corpo. Porque esse hormônio, ele vai ficar mais alto, ele vai atingir o seu pico quando o óvulo estiver maduro, ele estiver pronto para ser liberado do ovário para você ovular e engravidar de forma rápida, tá? Então, tem 10 tiras aqui, mas você pode economizar e usar em 2 meses, usar 5 tiras no mês. E que dias que eu vou testar? Os dias próximos daquele período que eu já ensinei no comecinho do vídeo, da metade do ciclo. Então, vamos dizer que se você acha que você vai ovular no 16º dia. Começa a testar ali pelo 11º, 12º. Provavelmente, tá? Um pouco antes da ovulação, o teste vai ficar bem claro. Então, ele é composto de duas linhas. Uma linha sempre vai ser forte, porque é só a linha de controle para dizer que o teste funcionou. E a segunda linha, ela vai ficar no início clara. E cada dia que for passando, que está chegando mais próximo ao dia da ovulação, ela vai ficar mais escura. No dia que o teste ficar escuro, as duas linhas bem fortes, é o dia que deu o pico do LH, tá? É o dia mais alto. Isso significa que você vai ovular nas próximas 24 a 48 horas seguintes. Então, não é naquele dia, é no dia seguinte, tá bom? Mas, acontece que você pode já namorar nesse dia, por quê? Porque os espermatozoides, eles duram, eles ficam vivos dentro do seu corpo por até 72 horas. Então, os espermatozoides, eles vão viver dentro do seu corpo em condições favoráveis de 2, 3, até 5 dias, tá? Então, você namorando ali um dia antes da ovulação, também você vai garantir a gravidez. Agora, se você namorar depois da ovulação, não tem mais chance, porque o nosso óvulo, ele só fica vivo 24 horas. Então, do dia da ovulação, você só tem um dia, 24 horas, pra namorar, pra garantir a sua gestação, tá bom? Então, eu espero que essa dica também tenha te ajudado, tá? Usar os testes de ovulação, que não são, assim, tão baratos, né? Mas, eu trouxe aqui só um exemplo pra você que quer se certificar. Porém, gente, nada adianta também o seu óvulo ser fecundado se ele não vai grudar na parede do útero. Porque a gente quer engravidar de forma saudável, a gente quer que essa gravidez vá adiante. E, para isso, a gente vai ter que preparar o nosso corpo. E agora, vem a minha quarta dica. A dica é uma dieta desinflamatória. Você precisa preparar o seu corpo pra ele ficar mais fértil e ele ficar próprio, ele ficar apto pra receber esse bebê. Então, pra você melhorar os seus hormônios, né? Pra que naquele mês, de fato, você ovule, que você libere o seu óvulo saudável, você precisa desinflamar. Porque é curioso, não sei se vocês sabem, que por mais que a gente menstrua todo mês, não é sempre que a gente ovula. Não é sempre que a gente tem um óvulo disponível, saudável, para ser fecundado. E pra gente aumentar as chances de engravidar, a gente precisa melhorar a alimentação e fazer atividade física. Nem que seja uma caminhada. Você vai ter que mudar os seus hábitos, tá? Como que eu vou fazer pra desinflamar? Gente, primeiro, cortar o açúcar, tá? Refrigerante, biscoito, bolo, pão branco, muita farinha, enlatados, fast food. Isso não nutre, isso não traz nutrientes pro nosso corpo. São apenas calorias vazias. E eu não vou estar ajudando o meu corpo a produzir um óvulo saudável. Então, vamos focar em legumes, frutas, salada, carne, frango, ovos. É a dieta de comida de verdade, tá? E uma outra dica bem interessante pra você que quer melhorar a imunidade e desinflamar, é fazer um shot matinal em jejum. Você vai espremer um limão, suco de um limão, com cúrcuma em pó, num capinho. Cúrcuma ou açafrão, como você conhece aí. E umas gotinhas, 10 gotinhas de própolis alcoólico. Aquele própolis verde, tá? Não é o mel. E você vai tomar isso em jejum. Depois de uns 5, 10 minutos, você toma o seu café normal, tá bom? O limão em jejum com açafrão vai ajudar você a limpar o seu corpo, a desinflamar. E a melhorar, aumentar a sua imunidade. Que é isso que a gente quer, tá? Então, eu acredito que a dieta é fundamental. Inclusive pra você manter essa gestação depois, tá bom? Uma outra dica também em relação à dieta, a minha próxima dica, é a questão da suplementação. Eu trouxe aqui um exemplo, mas você pode utilizar outros, né? Não é publi, tá? Não tô sendo patrocinada pela Famivita, mas realmente a Famivita tem um site muito legal com suplementos super legais, um valor muito bom também. Esse aqui é um exemplo apenas de um suplemento alimentar que ele tem vitamina C, vitamina A, vitamina D, E, ferro, magnésio, zinco, vitamina B12 e ácido fólico, né? O metilfolato. Aqui tá escrito que é metilfolato. Então, assim, nós sabemos que o ácido fólico, ele é muito importante pra você que tá querendo engravidar, é você fazer essa suplementação. Porque muitas vezes a gente não consegue absorver tudo que a gente precisa apenas com a nossa alimentação. Então, o metilfolato, que é uma forma de ácido fólico, né? Que ela é melhor absorvida, ela vai prevenir defeitos na formação do tubo neural do bebezinho. Então, por isso que é importante você manter a sua saúde e as suas vitaminas em dia, pra você levar essa gestação saudável também até o fim. Então, focar aí na suplementação, nas vitaminas também é bem legal. O ideal seria que você procurasse um médico, uma nutricionista, pra te passar essa dieta desinflamatória, passar os suplementos que você precisa de forma personalizada. Eu não sou nutricionista, mas eu tô passando aqui pra vocês as dicas de tudo que eu já estudei, que eu aprendi e que eu também apliquei no meu caso, né? Bem, e a minha última dica, tá? Pra você que tá querendo engravidar de forma rápida, são as cápsulas de inhame. Aqui eu trouxe também o inhame da Famivita, tá? Não é propaganda, é apenas porque é uma que eu encontrei, mas você vai encontrar na farmácia, nas lojinhas de suplementos, de produtos naturais, cápsulas de inhame. Você também pode consumir o inhame, o aipinha, a tapioca, na sua forma natural, com certeza, de forma muito mais saudável. Porque se verificou que as populações que comiam mais inhame, que comiam mais aipim, tinham mais propensão a engravidar mais rápido. Então, criou-se, né, essa suplementação em cápsulas de inhame. Pode ser que pra você funcione. Então, eu trouxe aqui uma dica, né, mais uma dica pra quem tá querendo engravidar de forma rápida. rápida, tá bom? Então, a minha dica final, minhas palavras finais pra você é conheça o seu ciclo, conheça o seu corpo, mude os seus hábitos, que você vai conseguir engravidar de forma muito rápida. E eu quero ver aqui nos comentários quem conseguiu engravidar, quem conseguiu ser positivo usando essas dicas. Boa sorte pra vocês, uma linda gravidez, e eu espero os seus comentários aqui embaixo desse vídeo. Um beijo e até o próximo.